Música Saudações, eu sou o Android e neste vídeo eu vou fazer as curiosidades adicionais sobre Shun de Andrômeda do anime Sensei ou Cavaleiro Zodíaco se preferir Então, chega de enrolação e vamos lá Primeira curiosidade, no mangá o Shun sabe nadar, enquanto no anime ele não sabe Além, Shun e Yoga são os únicos personagens que não tem interesse amoroso aprofundado Em que Juni amava o Shun, mas aí o Kurumada não aprofundou esse romance Tudo bem, assim como Shiryu, Shaka escolheu o Shun como Cavaleiro de Virgem O próximo Cavaleiro de Virgem, assim como Shiryu, foi escolhido como o próximo Cavaleiro de Libra No Cavaleiro Zodíaco Ômega, o Shun só decide lutar toda vez que recebe um golpe forte O Shun é dito que ele é homossexual devido a sua natureza infantil, ele recusar a lutar E também pelo que aconteceu na casa de Libra, principalmente no anime Porque uma curiosidade também é que no jogo Alma dos Soldados e no mangá Quando o Shun esquenta o Yoga, não é gay Pelo contrário, no jogo ele só bota as mãos no Yoga No mangá ele só bota ele sentado Enquanto no anime ele fica deitado Ou seja, o anime é que é polêmico Mas na verdade o Shun não é gay, pelo contrário Ele é hétero Tudo bem, uma curiosidade Shun tem uma música tema chamada Nebula Chant Que eu vou deixar o link na descrição pra você escutar Outra curiosidade é que no spin-off The Lost Canvas É visto a armadura de Andrômeda toda ferida O que dá a entender sobre o Shun O Temina de Pegasus afirmou que Shun é exatamente igual ao cavaleiro de Virgem da época Porque sua aparência é muito parecida, porque eles são muito parecidos devido a reencarnação ou sei lá o que E por último, mas não menos importante O Shun Ele não tem cabelos verdes no mangá Não, seus cabelos são castanhos E falando em mudança de cabelos A questão do Shun Hades A primeira imagem foi publicada em 1992 Do Shun Hades Então, essas foram as curiosidades adicionais sobre Shun de Andrômeda Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta, deixa o seu like Deixa a sugestão de que vídeo você quer ver aqui no canal Não esquece também de deixar o nosso canal pra vocês que é o Pietro Tia, o Olavartes e o Templo do Laude Então, eu sou o Androide e digo tchau Tchau